Fala aí, jovens! Aqui quem fala com vocês é o Zezinho e para o vídeo de hoje trazendo aqui mais um videozinho, ensinando mais ou menos assim, bem por cima, porque é uma quest simples, a quest da Yerna, que é a guerreira que nos auxilia em algumas batalhas. A Yerna, a gente vai encontrar ela conforme a gente for seguindo o caminho original do jogo e ela vai liberar para a gente essa memória das armas, as memórias de armas, que é para a gente conseguir upar as armas de nível. Ela é uma parte default do jogo que a gente vai encontrar, ela vai liberar essa parte aqui para a gente. Depois que a gente fizer essa liberação, a Yerna vai aparecer em dois bosses, independente da ordem que você seguir no mapa, que vai chegar em determinado momento que, dependendo da rota que você tomar, você vai encontrar a Yerna em pelo menos dois bosses e ela vai perguntar se você quer ouvir a história dela, você precisa dizer que sim e você precisa que ela te auxilie nas batalhas, ou seja, você precisa que ela permitir a assistência da Yerna nas batalhas de bosses. Aí você vai derrotar os bosses e aí quando nós chegarmos aqui nas duas luas, nesse ponto exato onde nós estamos aqui, nós vamos encontrar a Yerna pela terceira vez. E quando a gente conversar com ela, ela vai falar que para essa última batalha, ela vai precisar de um óleo abençoado para pôr na arma dela, para a arma dela ficar mais forte e ela conseguir cumprir o objetivo dela. Então a gente precisa encontrar esse óleo para a gente entrar nessa batalha e dar sequência na quest da Yerna. O óleo eu deixei marcado aqui no mapa, é nos templos elevados, nessa parte onde está esse ícone desse rostinho, e a gente precisa ter o poderzinho do anjinho, que é esse aqui, esse pendurar. Porque é num corredor extenso, que a gente precisa ter esse poder já habilitado, para a gente conseguir atravessar para o outro lado e pegar o óleo abençoado da Yerna. Aí uma vez que a gente pegou o óleo abençoado, a gente volta aqui nela e dá sequência na quest. É só a gente vir e interagir com ela. Peritente, nossa conferência com a senhora se aproxima. Minha lança não está pronta, ela precisa de uma última bênção. Preciso de seu auxílio para encontrar o óleo sagrado com que hei de ungir minha lança ornada. Assim, a agudez das inverdades da senhora cederá às estocadas de minha lança. Haha, legal. Aí beleza, ela falou isso que ela precisa do óleo. Aí você vai atrás do óleo, ou no caso que eu já tenho ele aqui, a gente interage com ela de novo. Deseja entregar o santo óleo da unção perpétua? Sim. Você deu o óleo santo da unção perpétua. Minha lança já reluz com o brilho do óleo. Sinto que minha busca está chegando ao fim. Dama das mentiras, artífice das sombras malignas, eu sei que habita estas galerias por trás de espelhos traiçoeiros. Minha lança está pronta para mandar você para a verdadeira sepultura. Penitente, você é livre para me acompanhar ou seguir só. Você se unirá a mim nesse confronto final? Sim. Enfim, lá você há de me encontrar e em comunhão lutaremos. Acredito eu que se eu colocasse não, ia acontecer conforme eu fiz na gameplay a primeira vez, né? A gente ia encontrar a Erna morta na base da batalha com o boss. O que eu tenho que fazer aqui para quebrar isso? Ah, será que eu tenho que fazer alguma coisa para quebrar isso aqui? Eu não lembro. Acho que eu tenho que fazer sim, hein? Vamos lá, então, descobrir o que a gente tem que fazer para habilitar esse espelho aqui. Aí, enquanto eu estou aqui procurando como faz para abrir o espelho, a gente achou um símbolo que a gente precisa para ganhar um troféu e para habilitar a questão lá do santuário daquela parede que a gente encontra os símbolos aqui. Tem um espelho, a gente precisa quebrar o espelho nesse cenário invertido e usar a habilidade do sino para ele aparecer. Bônus! Beleza, entramos aqui num corredor. Eu não lembro o que tem esse corredor aqui, velho. Ixi, encontramos uma menininha. Quando o sino tocou, ela se assustou. Nossa, aí, ó. Quebrou o espelho. Ahá! Então, a gente descobriu o que a gente tinha que fazer. Então, agora a gente volta para enfrentar o boss. Indicar aqui no cenário, ó. Neste ponto aqui do cenário, a gente precisa, então, vir para... Na parte invertida da tela, né? A gente precisa vir aqui para habilitar a porta de vida para a gente conseguir enfrentar o boss. Pronto, voltamos aqui, ó. O ponto da batalha. Agora o espelho abriu. Eu não lembrava que tinha que fazer aquilo lá. Agora é só a gente entrar na boss fight. Esse boss aqui a gente já enfrentou no passado. Só que agora a Yerna não está morta. Ó! Suvona! Pervorosa fembra. Essa daí ela vai fazer a faredzinha para eu esquivar. Aí, ó. Vai, Ana! E aí, Ana! Porque eu acho que aqui com essa espadinha é melhor Nossa Ó, o raio laser de novo Agora vai e volta Ô, caralho Ô, caralho Ah, vou morrer 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 Ooooooooh Ooooooooh Cara, não deu dano nenhum nesse foguinho aí, velho E aí 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 o botão, ela vai castando. Muito provavelmente pra matar bicho grande. A gente aperta e fica girando o escudinho. E vai dando dano. Vamos testar aqui. Aí, ó. Só que é meio ruê, né? Ó. 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 É. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas beleza. Fico feliz que dá pra fazer a quest aí pra Yerna não morrer. E a gente pega uma skill que eu não tinha pego ainda. Legal. Então, jovens. Pro vídeo de hoje foi isso. Fizemos aí a quest da Yerna. Ainda de quebra mostramos aí um símbolo da parede de símbolos lá, né? Que eu achei no meio do caminho. E... se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Beleza? É isso. Gostaram do vídeo? Já deixa o like. Se não foram inscritos no canal TVAV, por favor, se inscrevam. É de grátis. Não paga nada. E você me ajuda muito. É só clicar no botãozinho de inscrever-se aí embaixo. Se tiver alguma sugestão, dúvida ou alguma dica pra falar de Blasfema os dois aí ou de qualquer outro jogo. ou simplesmente deixar um olá, um oi, um como vai, que o comentário é muito importante, ajuda no engajamento do vídeo. Deixa aí nos comentários. Beleza? Então é isso. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por todos. E até a próxima. Valeu!